Olá, sou o Pedro Zuccherato e tenho 26 anos. Hoje, no dia 28 de abril de 2022, estou gravando esse vídeo para fazer minha inscrição no concurso Viola SP. Eu iniciei minha trajetória na viola por meados de 2008, na cidade de Ilha Solteira, onde eu tive a oportunidade de participar de uma orquestra caipira e conhecer mais sobre o instrumento. Atualmente, eu moro em Presidente Prudente, onde tenho uma escola de música e leciono aulas de violão, viola caipira, contrabaixo, ukulele. E, por isso, eu escolhi a modalidade de violeiro contemporâneo, por ter esse conhecimento de teoria musical. Como repertório, eu escolhi tocar três trechos de três músicas. São elas, Photograph, do Ed Sheehan, No Rancho Fundo, de Ariba Roso e Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. E, por isso, eu escolhi a modalidade de teoria musical. E, por isso, eu escolhi a modalidade de teoria musical. E, por isso, eu escolhi a modalidade de teoria musical. E, por isso, eu escolhi a modalidade musical. A modalidade musical. E, por isso, eu escolhi a modalidade musical. E, por isso, eu escolhi a modalidade musical. A modalidade musical. E, por isso, eu escolhi a modalidade musical. E, por isso, eu escolhi a modalidade musical. E, por isso, eu escolhi a modalidade musical.